Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, guerreiros e guerreiras da luz, que a paz, que a paz, aonde está a paz? Que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre, é isso aí, sempre. Pois é pessoal, forças milenares do passado, forças milenares, guerreiros e guerreiras of a long time ago, e muitos tempos atrás, muitos tempos atrás, o poder deles está no ar, o poder deles está aqui, presente para você, se você se alinhar com o bem e com o corretismo e ignorar os idiotas ao seu redor. Seguindo em frente. Bom galera, tem um monte de coisa para a gente conversar hoje, mais uma vez o vídeo vai ser dividido, ok? E posteriormente a gente está pensando em postar as partes separadas de cada um, com os títulos, ok? Mas a primeira parte desse vídeo aqui é a seguinte, como turbinar o seu Whey, como turbinar o seu Whey. Por que eu estou falando para turbinar o seu Whey? Porque tem gente, como o nosso querido mimimi aqui atrás, que não larga do Whey. Ele acha que aquele Whey vai fazer ele ficar gigante, que nem os caras lá das revistas que estão mostrando que eles tomam Whey. Mas Richard, o Ronnie Coleman tem Whey, ele vende Whey, ele tomava Whey, aham, ele só tomava Whey na hora de tirar foto e fazer vídeo. Óbvio, óbvio, o cara era pago para fazer isso. Agora eu, eu andei com ele há muito tempo, Ronnie Coleman, Ronnie Coleman era o cara do, quem estava comigo? Tinha umas 40 pessoas das duas vezes que eu trouxe ele, duas vezes que eu trouxe ele aqui no Brasil, tá lá no Google, vai lá ver, tá com mais de 2 milhões de visualizações lá, Richard Vilela no Google, com o Ronnie Coleman. Quando eu trouxe ele, ok? Tinha umas 40 pessoas no enturragem nosso, todo mundo que andava junto, tinha escolta policial, tinha um monte de coisa, ok? Foi bacana, foi muito legal. E o que acontece? Essa galera toda via a mesma coisa que eu via, então eles estão aí, não é minha palavra, é a nossa palavra, eles estão aí. Ronnie Coleman era carne ou frango com arroz, carregando o tempo todo, a quantidade variava de acordo com a fome dele. O tempo todo, o tempo todo sem parar. É isso aí, ponto final, ok? Sabe quando eu vi ele tomando alguma coisa adicional a isso? Vou te falar quando. Quando ele tinha que tirar uma foto, vou fazer uma way, vou mostrar pra galera, papapá, porque óbvio, ele era pago pela empresa fazer isso e hoje ele faz pela empresa dele, ok? É isso aí. Apesar que faz tempo que eu acho que eu não vi com a nova marca dele, acho que eu nunca vi o Ronnie tomando, fazendo shake do way dele, não. Eu acho que não, não sei. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, como é que você turbina o seu way? Você coloca leite nele. Por incrível que pareça, tem um nutricionista, tem uma galera, ó, vou falar uma coisa pra vocês, tem quatro nutricionistas, eu acho que três são da USP e o outro, eu acho que é da PUC, não tenho certeza, não sei de onde ele é, mas é a galera aqui de São Paulo, ok? São top, top no Brasil. Tem seguidores, vou contar os seguidores deles juntos, acho que dá meio milhão de seguidores. Se não dá mais, ok? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, esses caras. Esses caras, esses caras são chorpo. Esses caras, vocês estão me escutando, se vocês estiverem escutando, não sei, parabéns pra vocês, vocês são chorpo, vocês estão na bola, apesar que às vezes você, né, tem um deles lá que gosta de um estrelismo lá, mas promoção é promoção, fazer o quê? Não pode culpar o cara pra fazer isso. Mas o negócio é o seguinte, o que eles dizem é a mesma coisa que eu digo, e o que eu digo é a mesma coisa que eles dizem, e por quê? Porque é a verdade, é a verdade fundamentada em estudos, estudos. E eu já provei pra você que você não deve tomar o whey, mas se você insiste em tomar o whey, coloca leite dentro. Por que, Richard? Porque é o seguinte, o seu whey tem um pique de aminoácido assim. Assim quer dizer, rápido, ok? Depois, o que que acontece? Quando você toma proteínas mistas e blends, blends proteicos, com tempo de digestão e piques de aminoácidos diferenciados, o que que acontece? Você tem a oportunidade de estar protegido muito mais tempo. Proteína do ovo, a albumina, existe a proteína completa do ovo também, tá? A gente tá vendo aí, pra disponibilizar pra você a proteína completa do ovo, com a gêmea e com a clara, tá? Do jeito que a natureza manda, você sabe, eu sou fantástico. Nós tô voltando a proteína isolada. Vem aí, proteína isolada. Calma, calma, vamos disponibilizar pra vocês. A galera vai acordar e vai começar a vender por aí. Já, já você vai ver nas lojas de suplemento, tá? Proteína isolada do leite. Aguarda, aguarda, você aguarda. Eu falei pra vocês que ano passado, olha, eu tive essa conversa com vocês, só pra vocês dar uma ideia, uns seis meses atrás, Eu disse pra vocês que o diretor mundial da Glâmbia, que produz todos, a maioria, a maior produtor de whey do mundo, digamos assim, que comprou várias empresas de suplemento americanas, várias, as gigantes, ok? Eles controlam tudo por trás dos panos, tá? Ele disse o seguinte, que a tendência até 2022 e em diante, é voltarmos como a natureza sempre planejou. A proteína isolada do leite, ou a proteína do leite, pode ser concentrada também, direto do leite com 80%, 80% de caseína e 20% do whey. Agora, só pra dar aquela pincelada final nesse assunto, um, deixa eu ver que nome que eu vou arrumar pra ele, um analfabeto, ok? Um analfabeto. Veio comentar num post meu, que eu sempre falava pra não tomar whey, e agora eu tava vendendo coisas com 20% de whey dentro. A ignorância... Galera, ó, deixa eu ver uma coisa, deixa eu falar, essa mensagem vai ser pra, sabe pra quem? Essa mensagem vai ser pra galera nova que tá aqui me vendo, tá? Você que é novo, adolescente, novo, tá na facul ainda, começando agora, seja lá o que eu vou, tá? Presta atenção. Estuda. Estuda. Sem estudo, você não chega em canto nenhum. Sem estudo, você vai se perder num mundo que necessita de gente mais estudada. O nosso mundo tá ficando cada vez mais shell, cada vez mais raso de conhecimento. Cada vez mais a galera quer aquela, né, letrinha do alfabeto na sopa, rapidamente pra resolver o assunto. Estuda. Aproveita pra estudar. Estuda. Estuda. Sério. Estuda. É importante pra você. É importante. Lá na frente, vai fazer falta se você não estudar agora. Eu prometo pra você, aquele trabalho bacana, aquela subida de posição de cargo na sua empresa, aquela oportunidade de estudar no exterior, tudo isso vai vir pra você se você estudar. Se você não estudar, você não tem a mínima chance contra aqueles que estudam. Estude. Knowledge power. Conhecimento é poder. E mesmo que você já tenha adquirido conhecimento, sempre tem aquela leiturinha do banheiro, sabe qual é? Leiturinha do banheiro não será mesmo no banheiro, mas aquele tempinho que você tem a mais pra ficar. Adquira conhecimento. Tenha sede pelo conhecimento, porque senão você vai ficar parecendo sabe o quê? 90% dessa galera do Face, vocês já notaram isso? Do Face e do Insta. São ignorantes. São ignorantes. É impressionante. Cada dia a mais o brasileiro tem menos, menos educação de conhecimento. Não é educação de ser educado, não. É de conhecimento. É impressionante. A nossa educação, o nosso sistema educacional está destruído. Ele está produzindo jumentos e jumentas de conhecimento. É impressionante. É desesperador. Se você tem alguma chance de melhorar o seu conhecimento, faça isso. Faça isso. Por você. Por você. Imagina, olha só um retardado desse. Vem falar comigo que eu estou vendendo agora um mix proteico que tem 20% de whey. Quando eu acabei de dizer que a natureza produz esse negócio aqui, já com 20% de whey dentro e com 80% de caseína por uma razão. Você acha que é só um? Não é. Não é só um. E é assim com tudo. Vai ser assim com gente no seu trabalho. Vai ser assim com gente na rua. Vai ser assim com gente onde você estiver. Se sobressaia. Suba acima do nível. Tenha orgulho do conhecimento que você adquire. Estude. Vale a pena. Ok? Fica aí a dica pra vocês. Vá. Seguindo em frente. Então o negócio é o seguinte. Quer turbinar o seu whey? Joga leite dentro. Aí você vai falar assim mas mestre, eu não queria o carboidrato e a gordura. Então você tem que usar MPI. Proteína isolada do leite. Mas mestre, não pode ser só caseína feita em casa como você ensinou? Pode. Lógico que pode. Se você tá aqui batalhando perguntando sobre o whey porque você quer tomar o seu wheyzinho. Vai saber se é whey, né? Mas mestre, eu vi o laudo. Né? Aham. Tá bom. É, vale o papel higiênico em que foi impresso. Ok? Bora. Vamos lá. Então é o seguinte. Não, não. Qualquer coisa nossa faz favor. Testa que eu pago. É só dizer, ó. Mestre, eu tô testando essa proteína. Pode ser? Pode. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Manda um e-mailzinho lá. Vou colocar aqui o e-mail pra você mandar. Eu gostaria de testar a sua proteína. Eu vou comprar a proteína e vou testar. O senhor paga pelo teste? Pago. Pago. Pode fazer. Eu pago. Qualquer um deles. Até agradeceria só com uma condição. Uma condição. Depois de você testar, que você me falar certinho, tudo bonitinho, lógico, sabendo, nós temos certeza que você testou nossas coisas mesmo, né, queridão? Porque tem mané aí fora que vai querer sabotar a jogada. Nós estamos sabendo. Já escutamos. Já escutamos, entendeu? Então, lógico, todos os procedimentos corretos, você compra um negocinho, você não abre, você faz uma auditoriazinha, tudo certinho, bonitinho, pra gente ter certeza que você não foi malandrão, beleza? Porque a gente sabe que as nossas coisas vão testar acima do que a gente está dizendo no rótulo, tá bom? Eu pago. Faz, por favor. Siga em frente. Bom, aí, como você trubina o seu ei, já disse. Pausa para o comercial. Crap power. Amino shot. Astoracidônico. Quer astoracidônico? Alabólico pra cacete. Quer? Precisa pra crescer? Não. Mas anabólico é. Se tomar, vai ajudar? Vai. Precisa pra crescer? Não. Entendeu? Pronto. Já foi o comercial. Leite? Tome. Carne? Coma. Ovos? Coma. Aveia? Integral? Coma. Nutrição balanceada? Faça. Caloria? Controle? Controle. Pra baixo, se quiser perder. Pra cima, se quiser ganhar. Rápido demais? Não. Nem pra baixo, nem pra cima. Síntese proteica? Sim. Descanso? Sim. O máximo que der. Hoje em dia tem que correr atrás do prejú. É isso aí. Tchau. Parece simples? É simples. Eu comecei a falar logo de cara pra vocês da proteína isolada. Na realidade, é a proteína hidrolisada. Foi mal aí, mimimi. É hidrolisada. É. É não que é conversa. É a proteína hidrolisada do salmão. Não isolada, tá? Melhor ainda. Hidrolisada por um processo patenteado. E esse processo patenteado pega aquela proteína do salmão que é altamente anabólica e transforma ela em tripeptídeos, ok? De cadeias de aminoácidos que são absorvidos rapidamente pelo seu sistema. Tudo natural. Tudo natural. Fantástico. É comprovadamente a proteína mais rápida que você pode ingerir. Rapidez só é boa quando? Quando você está treinando. E ela misturada com creatina misturada com M3 que são outras proteínas. Você faz um bolão de proteínas ali. Você joga creatina, você joga com as outras... Galera, é o seguinte. Só colocar o link aqui pra vocês. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tá tudo lá no site. as novas proteínas fantásticas. E agora a gente já está incluindo o preço, tá? Pra vocês entregam aqui no Brasil. Você não precisa se preocupar com nada. Você compra e pá, a gente entrega pra você, beleza? Pra resolver aí. Muita gente não estava entendendo como é que funciona, pá, pá, pá. Mas vai checar. No mínimo, só pra você aprender sobre cada tipo de proteína específica que existe. Por quê? Eu vou dizer pra vocês de novo, mais uma vez. Vocês que são inteligentes. 131 mil de vocês aqui são inteligentes. De 131 pra 132 tem aí uma galerinha de 900 que são os manés. A gente espera que eles saiam. Mas sempre tem mané. Se você for tomar proteína fora a proteína do seu alimento, que seja algo altamente especializado, que vai em linha com a sua meta de síntese proteica gerada no seu treino, ou seja, o seu ciclo de treino, nada a ver com ciclo de nebulismo e esteroides, o seu ciclo de nutrição, o seu ciclo de descanso e o seu ciclo de proteínas especializadas ou qualquer outra coisa que você tomar. Lembra a regra do avião a jato. Ok? E a fuqueta. Entre fuqueta e avião a jato, não interessa onde você estiver, existe uma estratégia pra cada nível que você está. Ok? Essa estratégia tem que ser inteligente ou você vai perder dinheiro e perder tempo e não vai ter resultado, como tem um monte de gente por aí que não tem resultado algum. Ok? Pois é. Por incrível que pareça, uma coisa simples, ganhar tamanho não é difícil, ganhar peso não é difícil, perder gordura não é difícil, basta a combinação correta e um alinhamento com aquilo que você está fazendo pra potencializar o que você faz. Beleza? Agora, PK2995, melhor sistema de treinamento no mundo pra mim, óbvio, é o que eu acho, ok? Minha opinião pessoal. Rich Vela Gold, fantástico treinamento também, muito bom, ok? Dá um progresso incrível, um acompanhamento, é incrível, muito bom. Os links vão estar aqui, tá? direto pro site, você pode ir lá ver, ler tudo sobre o assunto e tal. Todas as proteínas especializadas, dá uma olhada pra você aprender sobre o que existe, você nem vai saber esse tipo de proteína, é bom ler pra você adquirir o conhecimento, vai lá ver, olha os rótulos, vê o que tem os ingredientes, aprende sobre isso, é o meu conselho pra você, beleza? Você é um guerreiro e uma guerreira da luz, olha na sua meta, lá longe, lá em cima, onde as águias voam, where the eagles fly, ignore os idiotas aqui embaixo, de idiotas o mundo já está cheio, ok? Vai buscar o que é teu, só você pode fazer isso, e adivinha? We're just for you, estamos aqui só pra vocês, sempre. Galera, pratiquem o bem, porque de merda, o mundo já está cheio, seja da luz, da energia, do universo, seja a pessoa do bem, se livre daqueles que te fazem mal, se livre, se livre, agora, já, vai atrás do que é teu, vai ser feliz que você merece, guerreiros e guerreiras da luz, fiquem com Deus, com o escudo e a proteção do grande Odin e os guerreiros do passado milenares, que estão ao seu redor, se alinhem com o universo, e obviamente, com a benção do seu Deus, que você acredita nele, sempre, temos que aceitar a todos, no meu coração sempre, muito obrigado por tudo, leem tudo o que está escrito aqui, fiquem com Deus, fiquem com Deus, PEACE!